Olá, meu nome é Ana Cláudia e sou Cláudia, viajante com papel e tinta. Vamos dar início a mais um vlog, onde vocês vão me acompanhar pelas duas primeiras semanas do mês de março. Então, vamos começar? Hoje é dia 4, nos três primeiros dias do mês eu não consegui vlogar nada. O retorno às aulas tem tomado muito meu tempo. Essa questão de trabalhar online, trabalhar presencial, está realmente muito cansativo e tomando um tempo danado. Então, está sendo bem difícil gravar alguma coisa para vocês. Tanto é que os vídeos do canal estão saindo atrasados, está bem complexo tentar ordenar tudo isso, mas a gente tenta. Sobre leituras, mês passado eu havia começado o Clube O PS Eu Te Amo, que é a sequência de O PS Eu Te Amo, que foi um livro que eu não li, mas eu acabei a adaptação. Eu não sei quão fiel ela é, mas é uma adaptação que eu gosto muito. Tanto é que eu assisti ela novamente para relembrar algumas coisas, para dar sequência nessa leitura. E ontem eu consegui finalmente concluir. E sim, foi uma leitura que eu curti muito. Ele vai trazer temas bem interessantes. As histórias passam 5, 6 anos depois. E aqui a Holly, ela está com o namorado, o Gabriel. E ela está reconstruindo sua vida, mas toda a questão das cartas do Gary voltam à tona quando ela participa de um podcast, a pedido da irmã. E nesse podcast, ela acaba contando como as cartas que o Gary deixou para ela, ajudaram a superar essa fase do luto, da perca. E isso acaba inspirando algumas pessoas que querem deixar algo aos seus leitos queridos. Eles pedem a ajuda da Holly, mas a princípio ela fica bem relutante, porém ela acaba aceitando. E a gente vai acompanhar ela ajudando cada uma das pessoas. Então sim, foi uma leitura que eu curti muito. Eu gosto muito da escrita da Cecília. Numa das subtramas, ela vai abordar alguns temas que eu acho bem interessantes. Eu vou dar um pequeno spoiler da história da Denise, que é uma das amigas da Holly. Na adaptação, ela é vivida pela Lisa Coundry, que é a nossa querida Phoebe Buffet de Fran. Na IPS, eu te amo a Denise, ela vai casar com o Tom. E após 6 anos de relacionamento, eles ainda não têm nenhum filho. Eles já consultaram especialistas, já fizeram diversos tratamentos. E a Denise está muito chateada com essa situação, muito triste. Eu gostei muito do fato da autora ter trago esse tema aqui dentro da história. E no final, a Denise acaba adotando uma criança. E é muito lindo ver como ela se conectou a essa criança, como ela se apegou a esse bebê, reconhecendo essa criança como sua. Então, eu achei muito lindo isso. É algo que eu gostaria de ver mais trabalhado nas histórias. Acabei lembrando de um livro de não-ficção que fala sobre isso. Que é o livro Uma Longa Jornada para a Casa, que deu origem ao filme Lion. Nele, a gente tem o Saru, contando a sua história. Ele é um indiano que foi adotado por um casal de australiano. O Saru foi uma criança muito dócil, muito tranquila. Já o irmão dele, que também é um indiano que foi adotado por essa família, foi bem diferente. Ele teve vários traumas na sua infância. E esses traumas geraram sequelas que acompanham ele agora na vida adulta. Então, foi uma criança que exigiu muito mais atenção. E no filme tem uma cena muito incrível. Que é quando ele vem conversar com a mãe adotiva dele. O Saru, ele acaba conversando com a mãe, que ele sente muito pelo fato dela não ter podido ter filho. E acabar com essas duas crianças extremamente complicadas. Ela acaba comentando que ela adotou eles, não pelo fato dela não poder ter filho. Mas por ela ter se apegado a essas crianças, ter sentido um carinho muito grande por eles. E ela e o marido decidiram dedicar a sua vida, seu amor a eles. Porque eles foram adotados por escolha desse casal. E é uma conversa muito linda, eu achei incrível. E aqui a gente tem a autora trabalhando esse tema também. E eu achei fantástico. É um tema que precisa ser mais conversado. Depois que eu terminei o clube PS, eu te amo. Eu decidi então pegar a tenda vermelha da Anitta Diamond. Eu estou na página 36. E aqui a autora vai trazer a versão dela da história da Diná. Que é a filha de Jacó, que aparece lá em Gênesis. Onde a gente tem um breve relato da vida dela. Uma parte bastante triste da sua história. Fora isso, a gente não tem muita informação sobre ela. A minissérie José, que passou na Record, a gente tem um pouco mais de background dessa personagem. Eu não faço a menor ideia do que é a base histórica que a autora utilizou pra construir a sua obra. Porque nessas 36 páginas que eu li, eu já encontrei muitas coisas que se diferem de Gênesis. Então, vim fazer mais um update pra vocês. Finalmente eu concluí a tenda vermelha. Não foi um livro que eu curti muito. A forma como ela abordou essa questão feminina, a sororidade. Foi muito legal, foi muito interessante. Muito bonita até. Mas o que me desagradou foi a história que ela resolveu contar. A autora decidiu trazer como narradora a irmã de José. Essa é uma das histórias bíblicas que eu mais gosto. E a autora faz uma releitura dessa narrativa. Contando uma outra visão dessa história. O que me desagradou bastante. Eu acabei demorando um pouco mais pra ler esse livro. Que nem é tão grande assim. Porque ele tava maratonando. E agora que eu reassisti. Acabei pegando algumas coisinhas. Que deixavam bem claro o que ia acontecer no final da série. Não é um final que eu desgosto totalmente. Não é um final que eu amo. Eu acho que teriam algumas cenas que eles poderiam acrescentar ali. De forma a tornar esse final mais aceitável. Mais justificável. Mais pausível. Eu até assisti uma cena que foi deletada. Que é um jantar do Ted e da Robin. Eu achei bem interessante eles terem tirado essa cena. Porque acaba desconstruindo muito a personagem da Robin. Que foi uma personagem que eu me conutei bastante. Principalmente com o sentimento dela em relação à maternidade. Foi a primeira vez que eu consegui me ver representada em uma personagem. Que não era retratada de forma vilanesca. Então eu acabei me conectando bastante com a personagem. E eu acho que aquela cena destruiria muito a construção dela. Eu achei bem interessante eles terem tirado. Embora eu acho que uma cena mais parecida com aquela teria sido interessante. Para dar um pouquinho mais sentido ao final da série. Eu também re-assisti aquela novela José do Egito. Porque como eu já disse. Essa é uma das minhas histórias bíblicas favoritas. Assim como a história de Esther. E agora eu estou lendo a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Já estou lendo a página 150. E eu estou curtindo muito a leitura. E aqui a gente vai ter a história pela visão do Snow. Está sendo muito interessante acompanhar essa evolução dos jogos. Toda a transformação que eles vão passando. Até se tornarem os jogos que a gente conheceu lá na trilogia Jogos Morados. O Snow ele continua sendo um sádico. Ele continua sendo uma pessoa bem egoísta. Não estou encantada pelo personagem. E eu acho que esse não era o objetivo da autora mesmo. Não tem como a gente simpatizar com uma pessoa que a gente já conhece muito bem. E sabe que é um sádico. Eu estou gostando muito também dos aspectos políticos que ela está trabalhando. Está sendo sensacional. Eu acredito que essa vai ser a minha leitura até o final do vlog. Terminei a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E que livro. Amei. Muito. Não vai esperando um livro semelhante a trilogia Jogos Morados. O foco desse livro não é os jogos. Não é a ação. É mais essa discussão sociopolítica. Essa discussão filosófica. E também trazendo um background da capital dos jogos. Como os jogos morados se tornou o que é. E eu curti muito. Muito, muito, muito. Eu terminei esse livro tendo um outro olhar sobre o livro A Esperança. Que é um livro da trilogia que eu não curto muito. Mas eu consegui reparar coisas que a autora quis trazer em A Esperança. E que na época eu não percebi. Sempre atendo realizar a trilogia agora. E a gente tem menções de vários sobrenomes. Famílias que continuam importantes na época da Katniss. E tem um outro olhar sobre as ações do Snow. Porque assim, na trilogia de Jogos Morados ele devia estar fervilhando de raiva da Katniss. Por N motivos. Quem leu vai entender. Ah, adorei. E assim, a Lucy Gray é sim uma personagem sensacional. Que eu curti muito. Eu não sei se é um livro que vai agradar a todo mundo. Eu já vi várias pessoas criticando esse livro. Mas eu particularmente curti muito. Principalmente esse aspecto sociopolítico que é abordado na trama. Esse livro tem uma divisão de três partes. Cada uma delas tem o seu próprio ritmo. Cada uma delas traz uma orientação diferente. Isso foi muito interessante de acompanhar. Embora as cenas dos jogos em si não sejam prioridades. Debates sociopolíticos e filosóficos por detrás deles. Estão muito presentes sendo o cerne desse livro. O livro se passa dez anos depois do fim da guerra. Sendo assim, a gente está tendo a décima edição dos Jogos Horágeis. A população da capital não está nem um pouquinho satisfeita com esses jogos. E sem falar nos distritos que nem acesso à televisão e informação tinham. Então esses jovens da capital, entre eles o Snow, recebem a incumbência de bolar algo para renovar esses jogos. Para despertar o interesse do público. E as coisas que essa turma vão bolando, vão se questionando a respeito dos jogos. É, assim, assustador. Como a autora vai nos apresentando isso, é incrível. Eu curti demais. Talvez não seja um livro favoritado. Mas sim, é um livro que valeu super a pena conferir. Depois que eu terminei com a antiga, eu peguei, então, os sete maridos de Evelyn e Hugo. Eu terminei agora o relato do primeiro marido. E esse livro já começa com os dois pé no peito e um soco na cara. Os relatos dela são bem diretos, crus. Ela não está tentando maquiar nada. Ela escondeu seus próprios defeitos. E também tudo que ela enfrentou na vida. Então já foi um começo, assim, espetacular. Estou curtindo demais. E aqui a gente vai acompanhar, então, a Monique. Ela trabalha em uma revista. E ela recebe o convite de fazer uma entrevista com a espetacular e absurdamente famosa Evelyn Hugo. Que foi uma grande artista de cinema. Era de ouro de Hollywood. E quando ela chega lá, na verdade, ela descobre que não é apenas uma entrevista que ela vai fazer. A Evelyn quer que ela escreva sua biografia. Que conseguiria uma venda com um valor astronômico. Mas, essa biografia só deve ser publicada depois da sua morte. Ou seja, ela mesma não vai levar um tostão. Todo o dinheiro vai ficar pra Monique. A Monique, ela está tentando descobrir o porquê ela foi escolhida. Já que ela está bem no começo da carreira. Ela não tem um grande renome. E o que teria chamado a atenção da Evelyn pra ela. Por enquanto, eu estou curtindo muito a leitura. E assim que eu avançar um pouquinho mais, eu venho conversar com vocês. Finalizei Sete Maridos de Evelyn Hugo. E caraca, amei muito. Tá aí um livro que sim, mereceu toda a hype. Mereceu todos os comentários. Porque, bom, fantástico. Devo confessar que eu não curti muito a Célia. Sim, não fui muito com a cara dela. Porque é perfeito, não é mesmo? A doutora usa a história da Evelyn pra trazer vários temas da baila. Temas bem pertinentes. Temas bem relevantes. Principalmente essa desglamorização de Hollywood. Amei muito Daisy John. Mas eu ainda estou curtindo mais Evelyn Hugo. Fiquei com vontade de assistir vários filmes que são citados aqui. Que eu sei que não são reais. Ai, que droga. Principalmente um dos filmes que ela fez com o Dom. É o filme pelo qual ela foi premiada. Então, nossa, sério. A gente fica realmente muito imerso na leitura. Deixa a gente com essa sensação de que esses personagens são reais. De que isso realmente aconteceu. É muito palpável. Esses personagens são muito... Muito bem construídos. A gente compra realmente a ideia de que eles são pessoas reais. De que isso aqui realmente é uma biografia. Eu achei espetacular a escrita dessa mulher. Amei demais. E a Evelyn? Bom, que livro. Vale muito a pena. E estou encantada. Então, fica aqui sim a minha mega recomendação. Então, é isso. Nós vamos finalizando esse vlog por aqui. Essas foram as minhas leituras das duas primeiras semanas de março. Temos aqui um dos fortes candidatos a melhores leituras do ano. Talvez a Dona Taylor em placa 2 na lista? Talvez. Vamos ver. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.